A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa recebeu o representante das Associações de Moradores da Grande Vitória, Paulo Roberto Monteiro Esteves. Ele falou sobre a luta travada pelas associações com a Arcelor Mittal Tubarão. Paulo explica que os moradores reclamam que a empresa não está se empenhando em controlar a emissão de partículas no ar da região metropolitana. Eles cobram da Arcelor a instalação do sistema de Windefense para evitar que o vento espalhe a poeira do minério de ferro pelo céu da capital. A gente fica sem entender por que a Arcelor Mittal seria a única empresa dentro do Estado do Espírito Santo a se recusar a adotar esses procedimentos de controle ambiental. O Ministério Público está do lado dos moradores e entrou com uma ação civil pública contra as empresas. Os promotores de justiça Gustavo Sena Miranda e Nícia Regina Sampaio assinam o documento. O que nós não podemos conceber é que a mesma empresa que tem acesso a tecnologias do mundo inteiro para melhorar a sua produção e ter o seu ganho econômico, não faça o mesmo em relação à tecnologia para melhorar a qualidade do meio ambiente em que ela está inserida. Nós estamos tomando todas as providências, buscando todas as informações para que a gente possa fazer um juízo com dados técnicos. A nossa assessoria técnica, inclusive, esteve visitando a empresa. E o que nos competir, juntamente com o Ministério Público e os demais órgãos fiscalizadores, nós tomaremos as providências.